Agente penitenciário muda a pauta do dia em comissão de deputados, agora no Jornal da Assembleia. Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários altera a pauta de 11 itens por influência de um agente penitenciário. Quem conta essa história é a Silvia Garcia. O assunto mais discutido na comissão de hoje não estava nem na pauta, era a privatização dos presídios. Este agente penitenciário se surpreendeu ao ver que a privatização foi amplamente questionada pelos parlamentares. Hoje ele aponta que um dos medos da categoria é não saber quem estará à frente dos presídios nos próximos anos. Nós temos um crime organizado em São Paulo que já é coordenado com os presos e com a privatização vai ficar muito mais fácil ele adentrar. Porque, como costumo dizer sempre, como o Estado se ajoelhou em 2006 para o crime organizado, não vai ser mais um empresário que ele tem um local onde ele mora, não vai ser mais fácil o crime organizado chegar até ele. Então nós estamos fazendo um alerta, fazendo também denúncia, porque as quatro cadeias que o Dória quer privatizar, elas foram consumidas com verba pública. E também ele não está obedecendo a lei de PPPs porque ele não fez estudo que manda a lei fazer. Nós temos uma experiência no Brasil que foi em Minas Gerais e não deu certo. E agora ele pretende fazer, não uma PPP, mas efetivamente conceder a exploração de presídios para a iniciativa privada, como se o preso fosse uma mercadoria. Nos preocupa muito o que ele pretende, a forma que ele pretende. Foi feita uma audiência pública, mas nada, absolutamente nada foi explicado. E há divergências desta comissão, pelo que eu pude ouvir hoje, vários deputados se posicionando contrários a essa ideia, mas é uma ideia que parece que está bastante avançada, sem o menor diálogo. O deputado agente federal Danilo Ballas também está preocupado com as condições de trabalho destes profissionais, caso hajam as privatizações. São 12 presídios novos que virão, dentre os 12, 4 serão da linha das PPPs, parcerias público-privadas. A nossa preocupação como integrante da segurança pública é quem vai gerenciar os presídios. Sabemos que o crime organizado tem o poder econômico e se o crime organizado se colocar para gerenciar um dos presídios, imagine o que nós teremos. O crime gerenciando a frente de um presídio, crime nós. Nós vamos chamar todos, chamar diretores dos presídios, chamar o secretário vir aqui para dar explicações. A segurança é dever do Estado e a privatização vai aumentar o que? Vai aumentar muito mais a população carcerária. Então, algo que poderia ser resolvido ali com penas alternativas é cadeia, porque quanto mais preso, maior vai ser o lucro das empresas. Essa comissão vai ser muito brava, vai ser muita briga, mas vai ser importante para o povo de São Paulo saber que nós estamos brigando por eles, pelos funcionários da SAP também, mas também pelo que for melhor para a segurança pública de São Paulo.